O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Loclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, pois isso eu vos digo. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveréis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveréis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazém. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valem mais do que os pássaros? Quem de vós não pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais, por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Quero acolher com muito carinho, esqueci de citá-los hoje na missa, ontem eu citei, Padre Rodolfo e o Diácono Miguel, da Diocese de Lins, Lins, interior de São Paulo, cidade de Penápolis. Salva de palmas aos irmãos que celebram comigo nessa Eucaristia. Que maravilha. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é muito providencial, você aqui, você em casa, para o tema do nosso retiro, falando sobre cura interior, falando sobre as coisas que nos atingiram. E você sabia que, quando a gente fala de cura interior, muitas pessoas são até reticentes a esse tema? Por quê? Porque, quando você pensa em cura interior, pressupõe, como eu dizia no início, que você tem que deixar Deus tocar áreas machucadas dentro de você. Que você precisa enfrentar. Por exemplo, certa vez eu conheci uma pessoa, acompanhei uma pessoa, que tinha uma história muito difícil, e não julgo os seus pais, mas, quando ela nasceu, a família era muito complicada, e os pais aderam para um patrão, uma família de patrões, e, infelizmente, não conseguiram cuidar dela, não é? E os patrões, graças a Deus, adotaram e cuidaram muito bem, mas chegou um determinado momento que aquilo dentro dela trazia um peso muito singular. Ela queria entender, como qualquer filho, por que isso aconteceu? O que aconteceu? Só que chegou, num determinado momento do processo de cura interior, que eu estava acompanhando, a guiando nesse processo, que ela não conseguia prosseguir, ela não queria prosseguir. Ela ficou com medo de descobrir certas coisas, ou de ter que tocar, porque, inconscientemente, ela protegia os seus pais biológicos, com coisas que ela arranjou, desculpas que ela arranjou, que ela construiu ao longo dos anos. Não, eles fizeram isso por causa daquilo. E, quando ela foi tocar na história, deixar Deus curar, ela não conseguiu. Ela deu um passo para trás, ela retroagiu. E, é claro, talvez seria difícil descobrir, que o pai dela talvez a abandonou, porque ele bebesse, ou porque ele batesse na mãe. Não sei quais foram os motivos, mas, pelo que eu entendi da história, não foram motivos fáceis, não foram motivos agradáveis. Ninguém dá um filho assim, por motivos agradáveis. Tinha problema a família dela. E, por mais que fosse difícil descobrir o porquê, gente, Jesus já disse no Evangelho de João, capítulo 8, nada liberta mais a gente do que a verdade. Nada. E, por mais que doa você descobrir certas verdades, se você as enfrenta com Deus, elas realizam um ofício de cura dentro de você. Elas curam o teu coração. Agora, infelizmente, tem pessoas que constroem a vida inteira sob o alicerce de uma mentira. e se tornam muito frágeis a muitas feridas. Graças a Deus, depois de um tempo, essa mulher conseguiu viver o processo de cura. teve a oportunidade de falar ainda com seu pai, com a sua mãe, biológicos, antes deles morrerem. Entendeu a situação. Foi difícil para ela. Muito difícil. Muita dor no coração. Mas, depois que passou o processo, ela, de fato, resolveu, curou o coração. Entendeu os pais. Porque, nessa altura, ela já era mãe também. Quando a pessoa é mãe, ela entende certas coisas. Certos processos que, às vezes, um adolescente não entenderia. E ela falou, Padre, foi muito difícil. Mas, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ter vivido esse processo de cura. E ter enfrentado as dores, os problemas, os fantasmas da minha história. Porque Deus esteve comigo ali. E eu fui liberto. E, hoje, eu sou livre. Eu entendo que, mesmo com tudo que me aconteceu, Deus me amou. Deus estava lá. E a mão dele estava cuidando de mim, de alguma forma. Ou seja, sobre o que o Evangelho está falando de hoje? Da providência de Deus. O que é a providência de Deus? É a mão poderosa de Deus, que nos guia, que nos conduz, em tudo que nos acontece. Mesmo quando isso é, aparentemente, ruim. Deus nunca abandona o seu povo. E Deus nunca abandona você. É você que está aqui. Você que está em casa. Talvez se sentindo abandonado. Talvez se sentindo revoltado, por coisas que você não entende. Talvez se sentindo culpado, porque, mais uma vez, culpada, você errou, você caiu naquele mesmo pecado. Você decepcionou a sua família. Você recaiu no vício. Deus nunca abandona você. Nunca. Você em depressão, pensando em desistir da sua vida. Você que perdeu um ente querido, um amigo. A mão de Deus está sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Sempre. E é disso que o Evangelho de hoje está falando. Jesus está falando, olha, não deixe a preocupação, a agitação, tomar em conta do seu coração. Tomar conta, melhor dizendo, do seu coração. Eu estou agindo em tudo. Olhe para os pássaros do céu. Eu acho tão bonito isso. Jesus falando, olhe para a natureza. Olhe para os pássaros do céu. Gente, se nós olhássemos para a natureza, nós entenderíamos como Deus nos ama e cuida de nós. Só que, infelizmente, as pessoas hoje não estão olhando mais para os pássaros do céu. E nem para as formigas, e nem para os lírios. As pessoas só estão olhando para as telas, para os celulares, e para os computadores. Por isso que ninguém mais percebe o quanto Deus é bom, e o quanto Deus está cuidando de nós. Se nós olhássemos menos para as telas, para o computador, e olhássemos mais para a criação, porque a criação fala de Deus. Gente, se você olhar para a natureza, você vai perceber como tudo é perfeito, e como tudo que Deus faz tem uma finalidade perfeita. Tudo. Quando você olha, esses dias eu fiz uma descoberta fantástica. Eu fiquei até com vontade de ser um polvo. Você já tem vontade de ser um polvo? Eu descobri que o polvo tem nove cérebros e três corações. Sabia disso? A natureza... Mas tudo com um propósito. Eu não vou explicar tudo isso agora, porque eu não tenho tempo para isso. Não é uma aula de biologia. Mas tudo tem um propósito. Você sabia que a formiga, por exemplo, tem dois estômagos? E um é só para guardar a comida? Para quando vier o frio, para quando vier a dificuldade, ela tem ali. Gente, é ou não é a perfeita sabedoria, providência de Deus, governando todas as coisas? Eu vou ser sincero. Eu acho que eu não queria ser um polvo, eu queria ser uma formiga. Gente, a formiga é nos animais mais inteligentes que existem. Quem que ensinou? Você sabia que a formiga, ali na... Como é que chama? Não é? Onde... Formigueiro. Eu ia falar colmeia. Colmeia abelha, né? Do formigueiro. A formiga, gente, você sabia que as formigas, existem mais de 10 milhões de espécies de formigas no mundo. Só o Brasil tem 2 milhões de espécies de formiga. As formigas são animais inteligentíssimos. Elas vivem até 30 anos. Elas são um dos poucos animais que têm sentido de legado. Elas trabalham para as próximas gerações. Elas podem carregar de 5 a 10 vezes o peso dos seus corpos. Elas têm medidas de saneamento. Elas usam herbicida natural dentro do formigueiro. Quem que ensinou isso para a formiga? Me diga. Onde que ela estudou? Será que foi lá em São Paulo? Meus amigos de São Paulo ali. Deve ter estudado lá em São Paulo, né? A formiga, quando uma formiga morre, as outras atiram logo do formigueiro para evitar a infecção. Sabe? É um ser inteligentíssimo. Elas usam desinfetantes natural, elas usam agricultura perfeitamente. Quem que ensinou isso para a formiga? Me diga. Quem que ensinou para o pássaro esse voo lindo que ele dá? Então, quando você olha para a natureza, você vê Deus presente e regendo a vida. Regendo. Você já percebeu que existem locais nos quais as pessoas querem e não gostam de um tipo de praga que tem lá, vamos supor, não gostam do sapo. Aí extinguem todos os sapos, vamos supor, né? Tiram os sapos, matam os sapos. Aí, de repente, um monte de mosquito começa a dominar, entrar nas casas e vira uma confusão. Por quê? Porque tudo Deus criou perfeito. O sapo está ali, ele tem uma função. Ele vai comer os bichinhos, os mosquitinhos que vão, né? Como dizia o Padre Léo, a única criatura que não foi criada por Deus, mas pelo diabo, é o pernilongo, né? Que incomoda a gente. Esses dias entrou um dentro do meu ouvido. Eu falei, eu não acredito, gente. Claro que eu olhei e falei, glória a Deus. Pensei outra coisa, mas falei glória a Deus, né? Mas tudo tem uma lógica. Uma perfeição. E como que Jesus concluiu o Evangelho? Se Deus veste assim, o lírio dos campos, se Deus alimenta os pássaros, Ele não vai cuidar de você, gente de pouca fé? Ele não vai cuidar de você? Olha para os pássaros. Gente, os pássaros são muito bonitos, são muito inteligentes. Tem gente que acha, esses dias eu estava fazendo um estudo também sobre as pombas, como elas são inteligentes. Alguns pássaros, por exemplo, do Hemisfério Norte, que sabem o tempo exato que eles têm que migrar para a Flórida, para o Sul, por exemplo, dos Estados Unidos, porque lá vai ficar frio. E antes do frio chegar, eles já vão. Mas eles não têm GPS. Ou será que eles compraram um iPhone? Não sei. Hoje em dia, tudo tão moderno, né, gente? Talvez eles tenham aquele Apple Watch, aquele telefone. Tem nada. Está tudo escrito na alma deles. Animal, alma é o jeito de dizer, né? na mente deles, né? Não vou entrar. Santo Tomás de Aquino já falou sobre animais e almas. Não vou entrar nesse processo, né? A alma é uma realidade humana. Mas, enfim, quem que falou para as aves que elas têm que migrar? Esses dias eu estava lendo sobre um sapo que no inverno rigoroso do Hemisfério Norte também, ele fica congelado por três meses. Ele se permite congelar para não morrer. Mas como é que para não morrer de frio ele se congela? Eu fiquei lendo, falei, mas não pode. Pode. Acontece isso e depois ele está lá vivo. Quem que criou todos esses detalhes? Quem? Não, está muito fraco. Quem? E Deus criou tudo perfeito. Se ele cuida de um sapo congelado no Hemisfério Norte, ele não vai cuidar de você? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está melhorzinho que um sapo, viu? Confie em Deus. Diga para essa pessoa, confie em Deus porque ele está vendo o que você está vivendo. Ele está vendo o que você está passando. Veja bem, se Deus cuida assim do sapo, eu não estou insinuando aqui que ninguém tem cara de sapo não, não vem não. Mas se Deus cuida assim do sapo, gente, se Deus cuida da formiga com essa inteligência que ela tem, trabalhadora, muito mais que muitos de nós, a formiga trabalha muito, tanto que o livro de provérbios elogia a formiga como um dos animais mais trabalhadores que existem. Se Deus cuida da ordem, da criação, ele não vai cuidar de você, ele não vai cuidar de mim, ele não vai cuidar da sua família. Parece que muitas vezes a gente acredita que Deus não está vendo o que a gente está passando. Já aconteceu isso com você? Eu vou ser sincero, comigo sim, muitas vezes. Tem momentos nos quais parece que, ai Deus não está vendo, padre, eu queria que isso acontecesse e não aconteceu. Padre, eu rezei pedindo aquilo e não aconteceu. Padre, eu pedi tal graça e não aconteceu. Eu queria estar com aquela pessoa, mas ela me abandonou ou ela morreu. Calma, Deus é maior do que você. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo quando aquilo que não é bom acontece, Santo Agostinho dizia no tratado de malo sobre o mistério do mal, que Deus nunca permitiria um mal se Ele não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. E tem coisas que a gente só vai entender na vida eterna. Não adianta, ai eu não entendo, você é Deus por acaso? Você é Deus? Você é o Espírito Santo? Se alguém for o Espírito Santo aqui no meio de nós, por favor, se apresente no final da missa. Tem umas coisas que eu queria perguntar, umas dúvidas que eu queria tirar assim que eu não entendi ainda na minha vida de padre, eu acho que não tem, você vê alguém com cara de pomba, não sei, o Espírito Santo é representado pela pomba, você não é o Espírito Santo, você não é Deus, você não entende tudo, eu não entendo tudo, mas Deus nos pede a confiança, o abandono, porque veja bem, a preocupação, a agitação, o desespero são o oposto do confiar em Deus, e você sabia que o inimigo é o pai da preocupação? O diabo quer que você e eu sempre vivamos preocupados, agitados, sabe? Mas Jesus, com o Evangelho de hoje, Ele está nos ensinando a proteger o nosso coração da preocupação excessiva, Ele está dizendo, entenda, veja bem, que você só está vendo uma parte do quadro, eu estou vendo o quadro inteiro, se você encontra uma pintura, vamos supor, uma pintura, um mosaico, tão bonito como esse do Pai das Misericórdias, e você só vê o pé do filho ali, o cinegrafista pode mostrar o pé do filho, se você só vê o pé, vai fazer sentido para você? Se você não conhecesse esse mosaico e visse só o pé, ia fazer sentido? Sim ou não? Mas o mosaico é lindo, não é porque você não viu o mosaico inteiro que Ele deixou de ser um mosaico perfeito e lindo, você vai ver na hora que você tiver que ver, e na vida da gente também é assim, sabe? Na vida da gente, nós precisamos acreditar mesmo quando a gente não está vendo, porque Deus vê o quadro todo, e talvez Ele não te mostrou todo porque ainda não está pronto, Ele está trabalhando como eu dizia na missa de ontem, Ele continua trabalhando, sabe? Mas a vida está sempre testando a nossa confiança em Deus, você já parou para perceber? A vida está sempre testando a nossa confiança em Deus, sempre, é sempre uma coisa que parece que acontece para te desanimar, por quê? Porque o inimigo ele odeia o nosso progresso, ele não quer que você confie, ele não quer que você se abandone, ele quer você sempre agitado, preocupado, a vida sempre testa a nossa preocupação, eu vivi isso nessa quinta, eu estava longe daqui, num outro país, tinha que vir para pregar no acampamento, fiz minha adoração cedo, rezei diante do Santíssimo, falei assim, Jesus, não me deixa eu perder esse voo, porque eu preciso encontrar aquele povo bonito lá na Canção Nova, para celebrar a missa, para rezar, cheguei no aeroporto, tinha um monte de conexão, fiz duas, cheguei no aeroporto, eu vi uma fila do tamanho do mundo, aquilo eu já falei, nossa, meu coração, glória a Deus, aí já perguntei para um, o que aconteceu, é o voo, sabe aquele voo que ia para o Brasil, foi cancelado, falei, não acredito, justamente, o que eu tinha pedido para não acontecer, aí eu respirei fundo, disse glória a Deus, pensei outra coisa também, vou ser sincero, às vezes, a gente não controla o pensamento, e foi passando meia hora, ninguém falava o que ia acontecer, se ia remarcar o voo, se não ia, eu tinha esse acampamento aqui para pregar, queria estar aqui, passou duas horas, nada, três horas, eu na fila, e a fila não andava, mas sinceramente, eu me mantive na paz, na calma, e eu disse para o Espírito Santo, no meu coração, o senhor é o mais interessado nesse encontro que eu, se for para eu ir, glória a Deus, se for para eu não ir, glória a Deus, o senhor está no controle, gente, a hora que eu falei isso, a fila andou, o rapaz me chamou e falou assim, arranjamos um voo, ao invés de sair nove, o que vocês perdeu, vai sair dez e dez, falei louvado, seja Deus, parece que, a situação estava testando a minha confiança, sabe, mas a hora que eu me entreguei, eu falei, senhor, se for para eu ficar, eu vou ficar aqui contigo, e te louvando, se for para eu ir, eu vou ir feliz, e te louvando, está tudo na sua mão, nessa hora, parece que, a situação aconteceu, andou, a vida desafia, a nossa confiança, sabe, e sobretudo nos momentos difíceis, porque tem gente, veja bem, que muitas vezes correlaciona, a experiência da providência divina, com momentos positivos, quando tudo dá certo, quando tudo dá certo, a providência agiu, mas você sabia, que a providência de Deus, também age nos momentos difíceis, sobretudo nos momentos difíceis, e a hora que eu cheguei aqui, eu recebi dois testemunhos, que vieram confirmar no meu coração, tudo isso, olha só, essa pessoa, é a Patrícia e o Acácio, de Muzambinho, padre, acredito, ela nem sabia da minha, da minha homilia, que eu não tinha feito ainda, e eu não conheço esse casal, acredito que a providência de Deus, em minha vida, foi realizada, olha o que a pessoa disse, a Patrícia e o Acácio, Deus permitiu, que eu devolvesse, o filho que ele me deu, aos 16 anos, para ele, ou seja, o menino faleceu, devolveu para Deus, porque o filho era de Deus, ela entendeu isso, mais do que dela, foi através da minha dor, dessa perda padre, que eu e o meu marido, nos unimos ainda mais, e acredite, a partir disso, que foi uma dor muito grande, eu consegui enxergar, a mão de Deus, em meio a essa tempestade, pois hoje, depois de ter passado, por momentos de revolta, e muita ingratidão, eu agradeço a Deus, por cada momento, que eu passei, porque isso fortaleceu, o meu casamento, minha vida, fortaleceu a minha fé, e em outras palavras, ela disse, eu tenho certeza, que o meu filho, cumpriu a sua missão, que foi nos tornar, pessoas mais de Deus, ficamos mais unidos, na fé, e as suas palavras, nos ajudaram, no programa, para ser feliz, ela está falando, do programa, que ela assiste, que o padre apresenta, nas terças, enfim, eu acredito, na superação, e eu sei, que através dessa dor, muito foi feito, foi lapidado, na minha alma, no meu coração, olha o testemunho, não estou falando, que foi Deus, que quis que o menino morresse, não é isso que eu estou falando, aconteceu, é uma fatalidade, mas através dessa fatalidade, ela está dizendo, que a vida dela, não ficou pior, pelo contrário, ela cresceu, para dentro, eu gosto tanto, dessa metáfora, do crescer, para dentro, você sabia, que existia um lugar, no sul dos Estados Unidos, que tinha um médico, que tinha uma teoria, muito estranha, todo mundo, regava, aguava, as árvores, ali, na região, e ele nunca aguava, por quê? porque ele tinha a seguinte teoria, que a árvore, que não é regada, com água, ela aprofunda, suas raízes, em busca de umidade, do lençol freático, e fica mais forte, como era uma região, de muito tornado, tempestade, depois de alguns anos, um tornado, atingiu a cidade dele, e todas as árvores, foram derrubadas, menos a desse médico, que não as regava, porque elas se aprofundavam, na busca da água, e se tornaram fortes, solidificadas na terra, veja bem, isso é muito profundo, porque as vezes, a secura que aconteceu, na sua vida, está acontecendo hoje, não é para te destruir, padre, não tem água, eu estou seco, eu estou revoltado, eu estou triste, eu estou na depressão, eu estou devendo, tal pessoa morreu, meu casamento está ruim, não desanima, veja a mão de Deus, lá na frente, você vai agradecer, por essa secura de hoje, que está fazendo, a sua raiz, se aprofundar, na terra, do coração de Deus, e quando o vento vier, você não vai cair, você não vai ser destruído, você não vai ser arrancado, então, a providência de Deus, também se manifesta, nos momentos difíceis, olha só, outro testemunho, padre, meu breve testemunho, para agradecer a Deus, a Canção Nova, e ao Senhor, através do seu programa, assistindo os conteúdos, no YouTube, eu consegui enxergar, toda mágoa, ódio e abandono, que eu trazia no coração, essa mágoa, esse ódio, me levaram a ter um câncer de mama, ela está dizendo, mas padre, eu reconheço, que através desse sofrimento, eu pude descobrir, como estava o meu coração, entreguei as minhas feridas, para Deus, me tornei uma mulher de oração, e vivo um processo de cura profundo, e hoje saí desse câncer, mais forte do que nunca, olha só, vamos aplaudir isso aqui gente, vamos aplaudir, as escolhas dela, ela mesmo disse, a levaram ao câncer, mas nessa situação difícil, era onde Deus mais está trabalhando, estava trabalhando, veja bem, quando você acha que Deus te abandonou, é aí que ele mais está trabalhando, é aí que ele mais está agindo na sua vida, e olha o que o catecismo nos ensina, no número 309, quando ele fala da providência de Deus, e o escândalo do mal, presta atenção, se Deus pai, número 309 do catecismo da igreja católica, se Deus pai todo poderoso, criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe, para essa pergunta, tão preemente quanto inevitável, tão dolorosa, quanto misteriosa, não existe uma resposta rápida, o conjunto da fé cristã, constitui a resposta a essa pergunta, a bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus, que se antecipa ao homem, por suas alianças, pela encarnação redentora do seu filho, pelo dom do Espírito Santo, pela igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, mas, por que Deus não criou um mundo perfeito, no qual não existisse mal algum, segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor, mas, em sua sabedoria e bondade infinitas, ele quis livremente criar esse mundo, em processo de caminhada, ou seja, que não está pronto, mas que caminha para a sua perfeição última, por que existe o mal aqui nesse mundo ainda? Porque esse mundo está, naquilo que a gente chama em latim, status viatóris, em processo de caminhada, aqui não é o céu, aqui ainda não é o céu, não adianta você querer viver o céu aqui, está escrito no livro do Apocalipse, que no céu não haverá choro, nem dor, nem morte, mas aqui, nós estamos nessa passagem, rumo à eternidade, aqui não é o céu, e o catecismo continua, citando o Santo Agostinho, pois o Deus Todo-Poderoso, número 311, pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal acontecer, em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom, para fazer resultar do mal, um bem maior, veja só, encerro com uma última citação, que é o número 385 do catecismo, que diz o seguinte, Deus é infinitamente bom, e todas as suas obras são boas, todavia, ninguém escapa, à experiência do sofrimento, dos males presentes na natureza, que aparecem ligados, às limitações das próprias criaturas, Santo Agostinho dizia, aliás, eu me perguntava, de onde vem o mal, e não encontrava saída, diz Santo Agostinho, sua própria busca sofrida, não encontrará saída, a não ser, em sua conversão ao Deus vivo, efetivamente, o mistério da iniquidade, só se explica, à luz do mistério da piedade, o que isso quer dizer gente, presta atenção, na profundidade dessas palavras, que às vezes, podem parecer difíceis, o mistério da iniquidade, só se explica, à luz do mistério da piedade, o que isso quer dizer, que Santo Agostinho diz, que eu li no catecismo, que o mistério do seu sofrimento, da sua dor, do mal no mundo, ele só se explica, ele só tem um consolo, uma resposta, quando você olha, para o mistério da piedade, ou seja, para a revelação de Deus, para a vinda de Jesus, para a morte de Jesus na cruz, para a salvação, para a vinda do Espírito Santo, a resposta para o mistério do mal, é o completo, o todo da revelação cristã, ou seja, se você tem um sofrimento, não busque resposta lá fora, busque em Deus, porque no mistério, no todo, desculpa, da revelação cristã, da vida de Jesus, da vinda de Jesus, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição, na vinda do Espírito Santo, nos sacramentos, na igreja, está a resposta, independente do sofrimento, que você viveu e vive, Deus não deixou de te amar, e a providência dele, não deixou de acontecer, talvez você esteja enfrentando, uma doença, talvez coisas, não saíram do jeito, que você queria, mas o Espírito Santo, continua governando, a sua vida, e Deus, vai te fazer um vencedor, apesar do que você está vivendo, e Ele vai te ressuscitar, apesar dessa cruz, que você carrega hoje, você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir com força, Deus que já está agindo no nosso coração, que já está fazendo a sua obra em nós, você não está só, Ele cuida das árvores, das plantas, das formigas, e cuida de você, cuida de mim, mesmo nos momentos de dor, vamos ficar em pé um momentinho? Só o Espírito Santo, gente, só o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar a graça de entender, o que Deus está fazendo, e nos dar a graça do abandono, é preciso só se abandonar, e confiar, porque Deus cuida de nós, levanta os seus braços, se é assim você quiser, se você se sentir à vontade assim, levanta os seus braços, e peça comigo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, me batizar, vem Espírito Santo, me batizar, eu quero ser batizado,